Olá, amores e amoras! Tudo bem com vocês? Olha só, na semana passada, atendi uma cliente e ela me inspirou a fazer esse programa de hoje. Nós estávamos conversando e, de repente, no meio do caos que ela estava me contando, ela soltou a seguinte frase que, assim, passei mal de tanto rir, né? Por que é que você não corta a porra dessa unha? Esse é o tema do Intimamente de hoje. TMTV apresenta Intimamente Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários 3228-7000 Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Voltando ao caso, essa cliente, ela tem um namorado, eles já namoram há três anos, mais ou menos, e eles estão fazendo terapia, porque hoje ele está apresentando um problema de disfunção erétil, que a gente chama de disfunção erétil secundária, que é quando a pessoa, quando o homem já teve a função dele sexual, entre aspas, normal, ele tinha uma ereção normal e, de repente, por algum outro problema, ele passa a ter a disfunção erétil. Então, eles estão fazendo terapia para solucionar isso. E quando eu falo eles, eu digo eles, porque toda vez que um casal, que um homem ou que uma mulher me procura para fazer um tratamento ligado a alguma questão da sexualidade, eu falo que o ideal é a gente sempre tratar o casal, porque o problema não é do homem ou da mulher. Então, eu falo que o casal tem um problema, porque ele vai ter que ser, ele ou ela vai ter que ser orientado a como resolver, solucionar isso, e ela ou ele, no caso o parceiro, vai ter que trabalhar a amorosidade, a paciência para conseguir ajudar essa pessoa a ter autoestima e ter força para poder superar essa diversidade. Mas aí, voltando ao caso da minha cliente, quando o parceiro chega com essa questão ligada à disfunção erétil ou qualquer outra, eu sempre aconselho que, já que não está dando para fazer, naquele momento, do jeito tradicional, que o ideal é que a gente sempre use algum tipo de carícia. Então, a minha sugestão é sempre essa, que o casal use algum tipo de carícia para que eles não se afastem sexualmente, porque isso é uma coisa muito comum. Por não conseguir, por não estar tendo sucesso do jeito que gostaria, o homem ou a mulher tende a se afastar do parceiro. E isso, conjugalmente, é péssimo, porque o casal acaba se afastando. Seguindo, então, a minha sugestão, essa parceira sinalizou para o parceiro dela quais as carícias que ela gostaria que ele fizesse com ela, enquanto eles ainda estão nessa fase de tentar solucionar o problema dele. Então, ela pediu para ele, disse que ela gostaria que ele a tocasse, com as mãos, com os dedos, e ele até tentou fazer isso. Ele só não atentou para um pequeno detalhe, o tamanho das unhas. E foi aí que ela soltou essa frase, no meio das carícias, ela soltou, por que é que você não corta a porra dessa unha? Ou seja, sem querer, ele acabou machucando ela e a noite virou uma tragédia, que era para ser a aproximação dos dois, acabou não sendo tão bacana quanto deveria. Então, aproveita aí para trazer esse tema, porque são detalhes que, às vezes, a gente não atenta, e que são muito importantes. Então, três dicas. Primeiro, unhas. Sempre bem cortadas e aparadas. Agora, no caso de nós mulheres, que temos uma tendência a deixar as unhas maiores, tem que ficar muito atenta, porque, às vezes, sem querer, a gente acaba arranhando outro. E outra coisa, arranhar de verdade só vale quando for um desejo do parceiro, hein? Segunda coisa, cuidado, fique atento à questão do hálito. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos casais se separam por causa da halitose, que é uma coisa relativamente fácil de resolver, e muitas vezes a pessoa fica constrangida, o parceiro não fala, e prefere se afastar do que falar para ela que ela ou ele tem esse problema. E a terceira coisa, banho. Gente, é verdade, estou falando sério, banhinho. Vocês não acreditam o tanto de cliente que eu tenho, que chega reclamando que o parceiro não toma banho. Minha Nossa Senhora do Furadinho, pensa bem como é que você vai ter uma relação, você vai ter desejo por uma pessoa que está há uma semana sem tomar banho. Eu tenho isso, tá? Então, meninos, meninas, por favor, um banhinho, vê sempre muito bem-vindo, tem coisa mais gostosa do que você abraçar uma pessoa que acabou de sair do banho, que está cheirosinha, não precisa nem ser cheiro de perfume, de hidratante, nem nada não. O cheiro da própria pele está fresquinho, aí delícia, o sexo rola naturalmente. Lembre-se que a diferença mora nos detalhes. Vamos lá, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí pra gente, que é pra eu saber se os meus conteúdos estão sendo úteis pra você. Se você não gostou, também não tem problema, pode ir lá e dar um não curtir, que eu vou entender que eu preciso melhorar esses conteúdos. Lembre também que toda quinta-feira, a partir de 10 e 10 da manhã, eu estou na Rádio CBN, que agora é FM 93.1, com o programa CBN Intimamente, onde eu também trago assuntos e curiosidades ligadas a relacionamentos, ao amor e à sexualidade humana. Se liga lá, tá bom? Ó, beijo no coração e até o próximo programa. Tchau, tchau! Intimamente. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora. Transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente!